Vamos nos dois campos fora Se queres casar, anda meu amor a fonte comigo Que eu peço ao Senhor para casar contigo E vais ver se é ou não como eu digo Se queres casar, anda meu amor a fonte comigo Que eu peço ao Senhor para casar contigo E vais ver se é ou não como eu digo Casaremos na igreja Para que o povo tenha inveja Para minha linda mulher E já depois de casados Como somos educados Iremos agradecer A fonte dos namorados Há vemos de ter pequenos Cheios de vida e morremos como somos Lindos como tu anicas Tão lindos como tu figas Quando vais comigo a fonte A fonte dois sete figas Se queres casar, anda meu amor a fonte comigo Que eu peço ao Senhor para casar contigo E vais ver se é ou não como eu digo Se queres casar, anda meu amor a fonte comigo Que eu peço ao Senhor para casar contigo E vais ver se é ou não como eu digo Se queres casar, anda meu amor a ponto comigo Que eu peça ao Senhor para casar contigo E vais ver se é ou não como eu vivo Se queres casar, anda meu amor a ponto comigo Que eu peça ao Senhor para casar contigo E vais ver se é ou não como eu vivo